E aí, João, tá cansado aí? Tá cansado? Não, tá bom assim, ó. Tá bom, João. Não, tá bom. Família. Chegamos aqui, vamos colar ali no festival noturno, mano. Andando pra uma penga, fala aí, Júnior. Fala aí, Júnior. Eu dando um papo, rapaziada. Mano, nós vamos lá na penga, nós vamos lá de longe. Tá um neck tudo aí, ó, até o pedóculo. E aí, família, tem vontade de postar no ar, mano. Espero que você ainda deixe muito like no canal. Se inscreve no canal. Mano, festival noturno, parceiro. Tá pegando lá, dá pra ver daqui, hein. Ó os mecs tudo bobo, porque não viu um baile. Um baile, ó. E é isso, família. E aí, família, que é bom provar com vocês quando eu chegar lá, hein. É isso. Família, chegamos, chegamos. Passa. Sai da frente aí, Wendell. Olha lá, parça, mano. Tá lotado, parça. Tá lotado, família. Fala aí, Júnior. Eu tava gravando histórico. Fiquei. Então, o bagulho tá louco, rapaziada. Vai deixando muito aqui. Tá rapinha, família. O bagulho tá louco. Mano, muita gente, parça. Olha isso. Mas tem muita música lá, hein. Aqui, ó. Não tô vendo nada. Dá pra ver nada, hein, cuzão. Aqui, família, aí, ó. Aí, os moleques. Aí, ó. Tá porra, tá vendo cachorrão, viado. Segura aí, segura aí, segura aí. Calma. Segura aí, Júnior. Não tava fazendo nada, hein. Ah, esqueça, Gabriel. O Gabriel não tá nem aí. Segura aí, Gabriel. Tô com a parada aqui. Caramba, família. Tô até... Eu peguei agora, Júnior. Meu pai me deu 10 anos a cartilha. Mano, é muita música. Esqueça, Gabriel. Esqueça, família. Mano, é muita... Muita pipa, família. Vamos chegar lá no meião, lá. Volto com vocês. Tá abriu lá, família. Chegamos aqui no meião. Tante gente, parça. Mano, muita gente, família. Nem sei se vocês vão conseguir me ouvir. Olha isso. Vai opinar? Não, vou opinar. Vou opinar depois, hein. Isso é a primeira vez aqui, Júnior. Olha aí, já tá atrás de pipa, Júnior. Olha aí, outro de pipa, mano. Não dá pra ver nada. Tô perdido, mano. Tô perdido. Essa é a primeira vez aqui, Júnior. Aí, ó aí, ó. Dois aí, ó. Pegaram. Oxe, o Gabriel pegou. Gabriel pegou um. Caraca, é muito pipa, mano. Que eu não sei pra mim. Tá, poxa, muita gente. Namoro, ó. Oxe. Oxe, Gabriel, já pegou um? Já, acabei de pegar. Essa é a primeira vez, Júnior. É, pai. Esse aqui, ó. Caramba. Primeira vez, família. O pessoal noturno aqui, mano. Aqui é, pai. Mano, quero mesmo ser laçana, hein, cansado. Acho que não vai dar voo, não, hein. Mano, minha voz tá rouca, parça. Mano, eu vou tomar muito réu, velho. Mano, olha isso. É muito pipa. Cadê? Olha o caralho, meu pé. Tapinha, mano. Mano, é muita gente, parça. Muita, 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 mano. Eu tô de gente subiado. Vai, Gabriel. Mano, é muita gente, mano. O Leandrinho ainda tá aí. Tá prelo lá, mano. Olha aqui a bagaceira. Olha o Gabriel brigando. Pé, 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 pé. Ixi, olha o Rafael. Olha o Rafael, os caras brigando com o Rafael. Caramba, João. Deixa o moleque tomar o pivo e não sei. Foi não, eu sou o meu dele. Eu peguei a minha. Olha o Rafael também colou aí, família. Primeira vez, né, sua? Minha também, pô. É de todo mundo aqui, né, família? Olha a bagaceira aí, mano. Olha a bagaceira. Olha a bagaceira. Caramba, é muita gente aqui, mano. Não, mas você não é inscrito. Você não é inscrito. Esse cara, mano. Esse aí, ó. E pina um, pô. Cadê? Ixi, o cara já se machucou, mano. Certo. Suave, daqui é de pipeira. Caramba, é muita pipa, família. Caraca, parça. Vai, pina não? Eu vou gravar, gravar, pô. Mano, é muito vivo, família. Eu tô perdido, parceiro. Mano, é muito... Gente pra presa. Salve. O cara tá nem aí. Mano, é muita gente. Aqui, aqui, aqui. Aí, ó. Aí, aí, ó. Catamos, catamos. Puxa, puxa. Aí, ó. Já laça. Cadê o seu? Aí, ó. O dele aí, ó. O Lucas catou, família. Cadê? Boa, Gabriel. Vai, vai. Aí, ó. Essa raia é do Gabriel, aí, família. Essa aí, ó. Tô vendo aí nada, família. Família, minha câmera já é ruim de dia. Imagina a noite. Aí, ó. Essa raia é do Gabriel, aí, ó. Caramba. Vai fazer o quê? Aí, já empina aqui, ó. Ó, pai. Puxa, puxa. Meu Deus, família. Que bagaceira, mano. Muita gente. Bateu o pipa, cara. Tá com... Ah, meu Deus, mano. Até ele puxou, assim, no pipa. Vai, Gabriel. Meu Deus, você tá entendendo mais nada, pai. Meu Deus, mano. O Gabriel é cansado, hein, família. Falar pra vocês, pai. Aí, ó. Agora vai. Sai do Gabriel, aí, ó. Essa é a família. Caraca, família. Eu tô entendendo mais, ó. A mulherinha, a chandelinha. Cadê? 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 Tá, pra ela. É muito pipa. Aí, o Leandro Japone, aí, com a minha linha, aí, ó. Aí, ó. Esse aí vermelhinho do Leandro, aí, ó. Aí, o Leandro. Quero ver, hein, Leandro? É. Olha aí, gordão, caralho. Ah! É. Mano, aqui cê corta o pescoço, hein. Fala pra você, hein. Namorar, tá entendendo mais nada? Ó, Leandro, já fatiou lá pra mim. Aí, ó. Esses dois aqui é nosso aqui, ó. Esse vermelho aqui é do Leandro. A Raia é nosso. A Raia é do Gabriel. Ah, os caras tão na linha, amor. Tô vendo nada, família. Meu Deus, mano. Eita, o Leandro bagaçando ali. Ixi, tomou. Ixi, boqueta. Leandro tomou. Aí, na sua mão aí, Gabriel. Na sua mão, Gabriel. Aff. Tá na cabeça da mulher, viado. Caramba, todo mundo. Já foi, já foi. Só o Lucas lá, o Lucas. Aí, o Lucas aí, ó. Vai, Lucas. E aí, menor. De boa, mano? Aí, é fã isso aí, ó. Caramba, aqui. Eu sei o Luzião. Você beija do rosto e já. Aí, sim. Olha, eu puxei um vidro aí, ó. Cadê? Chega, chaco. Aí, ó. Puxei uma dada aí, ó. Xiu, os carompinhos. Aqui, Leandro. Aqui, Leandro. Aqui, Leandro. Bagaceira, família. Tchau, não tô ouvindo nada, tchau. Nem eu. Tô querendo ir embora. Olha pra trás, viu? Tá, Rafa, já aqui, família. Aí, ó. Tô ali, ó. Aí, ó. Já catou outro. Mano, eu acho que não é desses caras. Você ouviu? Eita, venga. Esse cara tá cortando. Os caras tá caixando a porra pra porra, família. Nossa, família. Eu tô entendendo mais nada, mano. Olha o tanto de gente, Cusano. Fechou a noturna aí, ó. Gabriel. Ah, é que era do Gabriel aí, ó. Aí, ó. Cadê o Gabriel? Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Caramba, Gabriel. Caramba, mano. Puxou o Rafael. Olha o Rafael. Aquele ali é do Rafael, família. Olha o Rafael cortando todo mundo. Oxê, o Rafael cortando todo mundo. Vira agora. Viado, velho. Esqueci, ele tá lotado. Viado, eu tô de linha. Tá abriu, eu tô de linha. Vira, vira. Vira, Leandro. Vira, vira. Vira, Leandro. Vira, eu tô de três. Tá, venga, família. Olha lá. Aquele ali é nosso. Olha aí, o Enio. Olha aí, meu Deus. Tá, poxa. É muita coisa, família. Olha lá, o Leandro. Vai laçar, família. Vai laçar, vai laçar. Só puxar com a mão, né? Eita. Cortou, cortou, cortou. Olha lá. Boa, Leandro e bom, família. Eita, da hora. Tá aqui, meu Daniel. Oi, caralho. Descarrega. Tô entendendo mais nada, Rafael. Aqui, mano. Já cortou quanto? Olha, eu cortei três. Eu cortei três com o Pivo do Peleiro. Eu vi, Jão. Cadê? Aqui, ó. O Pivo do Leandro. É, eu catei, mano. Catei já, catei seis. Ô, Jão, minha câmera já é legítima. Já sei. Vou pegar pra você e tirar ela aí, ó. Tá na sua carretilha. Cadê? Aí, ó. A carretilha é a sua. Valeu, pô. Pega o peixão lá, o peixão, o peixão. Ah, não precisa não, pô. Toma, Leandro. Aê, Leandro. Tá com cão, caralho. Ah, o Leandro cortou geral. Pode, Gabriel. Ah, o Leandro cortou. Caramba, mano. Esse cara não pegou, parça. E aí, Leandro? Empina aí, Lucas. Pode empinar aí, Lucas. Esse aí, mano. Pode empinar aí. Echá, briga ali, mano. É só puxar com aquela linha, ó. É muito pipa, mano. Mano, a linha dos caras é muito boa, parça. Na moral. Tô louco. Vou ver o Lucas quinar ali, hein, família. Ó, o Lucas. Tá desfocado. Agora eu fui ver. Nossa, família. Nós andamos muito, parça, pra ter aqui. Quero ver o Lucas pinando, hein. Tá, costa. Já leva, já leva. Quero ver o Lucas pinar, hein. Aí, esse aí é do Leandro. Esse aí é nosso, ó. Os dois. Esses dois aí é nosso. Aí, Leandro. Volta. 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 Cadê o seu comprimento? Cadê o seu? Caiu. Vixe. Leandro, pôs no alto aí, ó. Leandro, vai cortar aí, ó. Leandro, que acertou meu... Oxe, já catou outro. Caramba, mano. Na moral. É isso, família. Vou ver se corta mais um aqui. Cadê o meu? Olha lá o pessoal que é gravado, família. O pessoal que é muito ruim, mano. O dele lá embaixo, parça. Não lasco ninguém. Olha lá. Olha o magaceiro aqui, mano. Perdeu? Ah, não. Tá aí. Tá meu pescoço aqui. O Gabriel tá nem aí, mano. Mas é isso aí, família. Eu vou tá ficando por aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muitos likes lá no canal. Já vou gravar outro aqui pra vocês, mano. Tô rouca aqui gravando pra vocês. Mas é isso. Forte abraço. Tamo junto. Falou.